Oi galera, esse aqui é a Mari E esse é o Alvarito E hoje a gente está indo para Santa Bárbara Uma cidade que fica mais ou menos 78 km de Belo Horizonte Saímos de BH pela BR-381 E viemos direto para o Caraça Onde vai ser o nosso primeiro passeio por aqui A Serra do Caraça é um trecho da Serra do Espinhaço Localizada nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara Em Minas Gerais Conhecido por Parque Natural do Caraça Ou Complexo Santuário do Caraça O nome oficial do complexo é Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens Mas o apelido Caraça é devido à forma que tem parte da serra Que lembra o rosto de um gigante deitado A taxa de visitação do parque é de R$ 20,00 por pessoa de segunda a sexta-feira E R$ 30,00 por pessoa nos finais de semana, feriados e datas comemorativas Durante esse período que viemos, devido às restrições pelo coronavírus Toda visita deve ser previamente agendada Porque o número de visitantes por dia está bastante limitado O parque é muito grande e tem diversas atrações Na entrada, pegamos esse mapinha com todas elas e o tempo de trilha até cada uma Um dia só não é suficiente para conhecer tudo Ainda mais para nós, que gostamos de aproveitar cada cantinho com o tempo Começamos então nossa visita na Cascatinha Passando antes rapidamente pela prainha E claro, como sempre, nos distraindo com tudo pelo caminho Olha a abelha carregando uma escolinha de mel Olha E também tem Essa varinha, irmãos? Sertão é o que há dentro da gente Destino é o improviso de um repente Alma longe, vaga Alma longe, vaga Olhe os girininhos 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 Aqui na Pedra da Paciência a gente veio por aquela trilha e agora vamos voltar pela outra trilha e a indicação é essa placa daqui. Aqui já fala pra gente que pra esquerda a gente vai pra Bocaina e a direita a gente volta. Dessa trilha fomos até o Calvário e depois ao Mirante, onde ficamos mais um tempinho curtindo. E de lá entramos no pátio do santuário e deu pra dar só uma voltinha, porque o parque já estava fechando. A CIDADE NO BRASIL 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 E foi seguindo por aí, por essa estrada de terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, essa estrada que a gente fez não é uma estrada muito fácil pra qualquer carro não, ainda mais se tiver chovendo. Ela é bem difícil, tem umas subidas bem complicadas. E aqui a gente começa a trilha pra descer pra Cachoeira. De Brumau até o início da trilha foram mais ou menos 30 quilômetros. Nós gastamos uma hora de carro. Foi um pouco mais de um quilômetro de trilha e deu uns 30 minutos. Mas é uma trilha bem íngreme. Dá pra fazer, mas tem que ir com bastante cuidado, porque ela é bastante íngreme. Mas a recompensa vale muito a pena. Quando dá prazer em um encontro das águas Quando do mar vem ressaca e a fé Quando o seu rio vem manso e me abraça Quando me deixa em seu colo, mulher Quando o seu imenso azul me aguebata Quando da brisa sua paz me enviar Quando o sereia seu canto ameaça Quando me invade e transborda a maré O amor é agitação Rebuliço em calmaria Aventura em águas bravas Delejar Não arredeia Quando navego em seu corpo de erva Quando o ferenda em você é manjar Quando é farol entre rocha cortante Quando sua onda minha alma levar Quando o seu mar que vai ser tempestade Estamos entrando em Santa Bárbara O amor é agitação Rebuliço em calmaria Aventura em águas bravas E o motivo principal dessa viagem foi Que eu iria vir aqui pra fazer uma tatuagem Com a minha tatuadora, a Beca E aí o estúdio dela é aqui em Santa Bárbara E a gente vai acabar de fechar o meu braço A gente já fez uma boa parte lá em BH E agora eu vim no estúdio dela em Santa Bárbara Pra fazer o resto Vamos conhecer? Ela ainda está acabando de construir De ajeitar esse estúdio de Santa Bárbara Minha voz e seres mistério adentrar Água, origem, destino e vida Apoço do peito em seu porto atracar O amor é redenção Romance em ventania Foram seis horas de sessão de dutuagem no sábado E depois mais seis horas no domingo E a gente ainda não acabou Ficaram faltando alguns sombreados E alguns traços Que eu vou ter que fazer numa próxima sessão E entre essas duas sessões Uma noitada de música Na Casa Naturais A tatuagem aqui, ó É com luxo Com música ao vivo E onesfin Que elas são fortaleza E elas são fortaleza E as duas sessões E as duas sessões E as três sessões Então é isso pessoal, essa foi a nossa viagem para Brumal, Catas Altas e Santa Bárbara Se vocês gostaram, dá um like aqui no vídeo E se vocês já vieram por aqui e conhecem outro lugar bacana Coloca aqui nos comentários para a gente saber Tchau! Na trilha sonora desse vídeo, músicas do meu amigo cantor, compositor e poeta Anderson Lobo Para conhecer mais do trabalho dele, dá uma checada aí nos links que a gente vai deixar na descrição do vídeo E aí 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 E aí